Bom dia para os senhores, vamos iniciar hoje o quinquagésimo primeiro fórum de debates do Brasilianas.org e na versão anterior do Projeto Brasil também temos quase 60 seminários e a ideia desse conjunto de seminários é montar um assento que fica disponibilizado depois na internet, é sempre discutindo os grandes termos de políticas públicas. O Brasilianas muito tempo perdeu essa percepção de discutir o futuro, né? Você tem a discussão política, a discussão da mídia, tudo é muito ligado a factórios, a questões de segundo nível, e há hoje uma grande discussão pública meio submersa em setores especializados, em algumas redes especializadas, nós temos que trazer para o público isso, em função dos novos tempos que se vivem. Com a questão das redes sociais, o próprio avanço da democracia social no país, os grandes sistemas públicos têm que ganhar visibilidade até para se legitimar. Um dos temas que aqui no Brasilianas, no Projeto Brasil, mais me causava satisfação é essa questão do papel das Forças Armadas na inovação, na tecnologia, e a tecnologia de defesa como uma ferramenta para a absorção de tecnologia aqui. Nós já fizemos alguns seminários sobre a questão da energia nuclear, a maneira como a própria Maria conseguiu desenvolver com vários recursos, com todas essas crises orçamentárias aí, dos anos 80, dos anos 90, tudo, desenvolver a tecnologia militar, o papel dos institutos de pesquisa, Marinha, Força do Excesso, e da aeronáutica, e uma questão nova que se coloca agora, que surge a partir de pressão, a partir de pressão, e a questão da defesa, é um país que assume, que fica com determinado papel econômico, e a partir daí a defesa, ela passa a ser relevante não apenas com a absorção de tecnologia, mas como um fator geopolítico mesmo. Muita gente fala, pô, o Brasil nunca vai entrar em guerra, olha, a guerra hoje não é apenas contra o país, você tem a fronteira, tem o terrorismo internacional. Eu lembro um tempo atrás quando em, acho que na Colômbia, eles se montaram daqueles centros nos narcotraficantes e estavam prestes a produzir os maridos nucleares. Nossa senhora, onde esse pessoal chegou de categoria? E a ideia hoje, desse debate, é trazer essas informações sobre a Amazônia Azul, todos os vídeos aqui, todas as palestras estão sendo gravadas, as lendas, as apresentações, para colocar na internet, e a gente tentar fomentar essa discussão, depois, com o público mais amplo, de inovação, de ciência e tecnologia, e o público em geral, para dar visibilidade a essas políticas. Um dos pontos relevantes que nós temos hoje, a gente vê como esse avanço aí das ONGs ambientais e outras, é o seguinte, as políticas públicas, para ganharem força hoje, elas têm que se legitimar perante o público. E a melhor legitimação, além da defesa do país, é essa questão da absorção também de inovação e de tecnologia. Eu quero agradecer muito também os nossos convidados para os palestrantes, e a primeira abordada aqui vai ser sobre o aproveitamento econômico da área marítima brasileira, inclusive com algumas lições recentes sobre a costa do país. Eu quero convidar para uma mesa o vice-meirante Silva Rodrigues, que é secretário da Comissão Interministerial, para Recursos do Mar da Marinha, e o Cleito de Sousa Porto, que é coordenador-geral de reservas e exploração da produção de petróleo e gás em Portugal, do Ministério de Minas e Energia. Obrigado. 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 Obrigado.